Alô meu povo, que papai do céu abençoe, é mais um dia começando aí na presença do Senhor Jesus viu Graças a Deus, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você está Mas o Criador de todo esse universo que você está vendo, tá vendo aí ó Criador de tudo, ele sabe aí meu amigo, ele sabe meu irmão como é que está a tua vida Não desanime, nunca reclame da vida Porque assim como você está trabalhando aí, trabalhando aí pelo trecho, aí com o seu gruto, com o seu caminhão Tem muita gente que queria estar que nem você, infelizmente não pode Então sempre seja grato a Deus, agradeça a Deus até pelo café que você já tomou Agradeça a Deus que você está aí na estrada aí com o teu gruto, tá bom? Enfrentando aí essa luta, essa batalha tão linda, né? Que é essa profissão de ser caminhoneiro, de ser carreteiro Que Deus te abençoe, tudo de bom pra você Outra coisa, viu? Vou deixar aqui um recado aqui para os meus parceiros O cara passar por você, te fechar, alguma coisa Perdoe, você é um profissional Você é um herói, né? Tem um ser supremo ali em cima que está olhando por você Então perdoe, se ele passou e te fechou É porque ele não tem condições de ser um profissional Você já é protegido, você já é guardado pelas mãos de Deus Tamo juntos? Aquele bom dia pra todos, já tamo por cá, viu? Isso aqui é a BR381 Sentindo o governador Valadares, Tião Flotone Nordeste, Vitória Tamo juntos É isso aí